Música Especial Star Road do Capiroto Fala, frianada linda Beleza? Tranquilo, meu amigo? Bom pessoal, papai de volta na área Dessa vez pra gente continuar aqui A Star Road do Capiroto Bom pessoal, vocês devem se perguntando Por que estou com esse chabelzinho maroto Aqui na cabeça Por um simples motivo, pessoal Hoje, dia 18 do 7, data que eu estou gravando Este gameplay É o meu aniversário Parabéns, parabéns Belo pedaço de bosta, né Bom galera, vamos pro gameplay, que é o que interessa Vai ter uma festa daqui a pouco Eu tenho que ir E vamos gravar logo, vamos falar menos de jogar mais Que barato é muito louco, o processo excelente Vai, 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 vai Então vamos Deixa eu analisar aqui Opa, quanto Eu tenho um minuto Eu tenho um minuto pra passar essa frase Frase não, não é fase, né Quem passa a frase é o Caio de Abreu Ai, esqueci disso aqui Vamos lá galera Eu vou play exclusivo pra vocês Ai Vamos por partes Vamos dar um save maroto Save Save maroto Save mar... Ai consegui Nossa, muito difícil É muito difícil essa bosta Só esse somzinho Já me deixa cagando já Eu sei que tem que ser Eu sei que tem que ser É assim então, hein Batiu, bateu De novo De novo É assim, ó Esperou jogar Esperou Esperou Ah Não, não, não posso Eu tenho que Ai, não quica não Pulou Pulou Bateu Ai, sai machado Caramba Caramba, ele que que Ah, giromba Ah, não, não, não Pegou, bateu Pulou Como Que eu vou Fazer isso Como que eu vou fazer isso Vamos esperar Ah, não Como que eu faço aqui Ah, tá Tá bom Entendi Vem aqui Quicou 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 Caiu Agora eu venho aqui Ah Eu tenho que pular Eu tenho que pular Dando carpado Carpadinho Pulou Quicou Pulou Quicou Não Pulou Quicou Pulou Quicou Ah, não Pulou Pulou Só quicando Quica Gostoso Assim Não Que Ah, não Ele vai pro lado Não, não, não Não, não, não Não Car Ouvi essa música acelerada De quem tem Um minuto Ah, não Meu Tem um sabão Nesse quadrado Eu não consigo ficar em pé Pulou Quicou Pulou Quicou Pulou Quicou Pulou Quicou Isso Garoto Ah Tem que estar carpado Beleza Beleza Ah, não Não Ah, não 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 Começar tudo de novo Tudo de novo Tomar no meio do lolóvio Giromba Africana Vamos lá, galera Corrente 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 Positiva Corrente Pula Pra cima Pra cima Retardado O Débil mental Morreu Morreu Chupaguei Não Não posso falar isso Como é que ele gosta Ah, não Isso 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 Silvestra Beleza Aqui eu tenho que Hum Você é meio ninja, né Ninja Gaiden Ô, viadinho Chupa Ah, não Ah, não Vem, vem, vem Salvou Pulou Quicando Quicou Quicou Ai, caramba Isso vai ser muito difícil Pulou Quicando Aqui Caiu Ah Pulou Pulou Quicando Aqui Pulou Quicando Vai, vai, vai Ah, não Peraí Vou dar um save Aqui Save aqui Vai, vai, vai Isso Pra cá Pra cá Pra cá Um Larguei Viado Isso 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 Só no Ai, só no marotinho Só no maroto Ah Não Isso Maroto 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 Caramba Vai pro lado O que eu tenho que fazer aqui Ah, eu tenho que ficar Não, 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 não Pra borda Vai Vai pra lá Não Tá indo Tá indo Vai, continua assim Continua Não Dei Morri Acabou o tempo Meu Deus Acabou o tempo Vamos voltar lá no save extra Vamos voltar lá no save extra Porque a gente tem um minuto pra passar essa giromba aqui Talvez eu que enrolei muito Se eu peguei uma setinha aqui, ó Pegou uma setinha Pegou uma setinha Este programa não é recomendado para menores de 18 anos Uh Vem Vem, delícia Vem Isso 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 Bem devagarzinho Isso Isso, garoto Isso Isso Assim Vai, 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 vai Linda Agora Ai Não Não, 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 não Continua assim Continua assim Continua assim Save e save Agora O problema é que se eu me ferrar agora Já era, né Opa Hum Nossa Vai Vai, gay Meu Deus Tá Passou Ai Eu dei load Desgraçadinho Vamos O que eu faço aqui Eu tenho que esperar vir Subiu Meu Deus Nossa Eu tenho que Eu não posso renar na planta Tem que ser A precisão de um draus e varela Meu Deus Vai 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 Eu não releio Vou fazer assim, ó Vou fazer assim, ó Vamos Assim Isso Desce devagar Ah Meu medo é que não dê tempo, né, galera Vou Vamos tentar Vamos tentar dar um Dar um MacGyver Vamos tentar dar um MacGyver Vamos Então vamos Vai ser difícil Mas Impossível É só questão de opinião Oh, não Não Ai, quase Caramba É impossível Dei ser reto Pedaço de bosta Meu Deus Do céu Caramba Eu tenho que Segurar Boa 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 Garoto Vai 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 Pula aqui Nossa Eu tinha conseguido Eu tinha Vamos lá, galera Que agora vai Vai Vai, Mário Não é tão difícil Você pular de um Cipó pro outro, né Não é É difícil, né, Mário É difícil, né Imagina como deve ser Tão difícil pra você pular De um Cipó pro outro, né Aí, ó É retardado mental, né Não, assim Puta merda Devagar Devagar Dei Pulou 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 Ai, meu Deus Pulou Ah, não Isso, 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 isso Vai subindo devagarinho Faltar 20 segundos Peguei Vem, 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 vem Devagar Bateu na tartaruga Bimbo Não, 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 não Não bate na planta Pegou o batom na tartaruga Morreu Voltou no quadrado Bateu Ele caiu Se fu... Ai Tô, tô, tô Tô que tô, hein Vai, vai, vai Ai, não é possível Vai, pegou Vai, vai, vai Ai, vai, pedaço de bosta Ai, não quero Não quero Vamos, vamos Vamos tentar Ainda no save aqui Pulou Mas, o que que eu fiz Nossa Chupa essa giromba Que que eu tenho que fazer aqui Ai, nossa Eu tenho que Eu tenho que dar um jeito de matar Não, complexo de positivo, não Não, positivo, não Positivo, não Não, sim, também não Eu vou ter que Eu vou ter que Eu vou ter que Não, solta o pulo Duplo Isso porque eu vou ter Isso porque eu vou ter 6 segundos Isso porque eu vou ter Isso porque eu vou ter Ah, não Não Não, eu estava morrendo Eu estava morrendo Não, não Não Tomar no meio do brioco Vamos apelar para o save extra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Beleza Ai Meu Deus do céu Isso tem que ser Cronomet Isso tem que ser Cronometrado Tem que ser Não posso Eu não posso enrolar Não, mano Não, sim, não Isso Isso Isso, garoto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso pulou Ah, não Vai, 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 vai Vai, vai Se eu correr Talvez dê tempo Pulou Uh, xalabaias Ê, xalabaias Peraí Eu venho aqui e salvo aqui Agora vai dar tempo Uh, 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 deu tempo Pulou Ah, quase Eu tô com mais tempo Eu tô com mais tempo Eu acho Peguei, peguei Ai, não, não, não Como que eu Nossa, eu vou ter que Pegar o casco Eu vou ter que pegar o casco Eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar o casco Ah Dá uma bimbinha Ativar Ah Já entendi o que tem que fazer Vai, vai, não Não Já entendi o que tem que fazer Já entendi o que tem que fazer Pegou Ai Entendi o que tem que fazer Pegou 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 Yoshi Caiu no Yoshi Ah, não Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Tem um minuto Minha, xalabaias Ah Ah Não acredito que eu vou ter que passar tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo, não Tudo de novo, não Por favor É meu aniversário Dá uma trégua Opa, Mario Dá uma trégua Assim, ó Pequenininho Dá uma girombinha japonesa De trégua Pra mim Por favor Ah, não vai dar tempo Vamos tentar voltar Do último save Vai, vai, vai Planta Idiota Alguns Segundos Muito vale Muito vale Muito valiosos Putz, parece que eu tô com menos tempo agora Ah Eu vou tentar fazer assim, ó Pulou, bateu Pulou Ah, não Não acredito que eu fiz isso Solta Casco Ah 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 Tá merda Vai, idiota Pula Tô pulando Não Assim Assim Não Assim Não Nossa Pior que eu dei save Nem sei se vai dar certo Ah 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 Não Ai Ainda bem que eu não fiz Isso, né Isso Me ajuda, positivo Vai Isso Ele não Vou poder cair também, né Eu não consigo fazer isso Nossa Like Like a fucking Boss Agora vai Agora vai Pulou Ah Vamos lá, galera A gente tem Cinco segundos Pra pular da plataforma Pular lá e E ganhar o jogo Nessa giromba Vamos lá Isso, positivo Help me Help me, please Não Não Assim não Não Tem que dar tempo Pelo amor de Deus Voa Voa, Yoshi Ah Vai Ah Eu morro no caminho Ai, Mario Assim você mata o papai Tomar no meio do brioco Tomar no meio do brioco Não vai dar, galera Eu tenho que passar a primeira parte mais rápido Tenho que passar a primeira parte mais rápido Beleza Aqui a gente já Nossa Nossa Vai, Guizinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Segura Boa, moleque doido do pedaço Nossa, a gente tem Ó, eu tava com 20 segundos aqui Agora eu tô com É Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai Cês não tem noção do que aconteceu, galera Eu apertei pra salvar e o botão falhou Incrível O que acabou de... Não Eu só preciso Agora eu tenho tempo Agora eu tenho tempo Agora vai Ai Saquei a teoria aqui Saquei a teoria de Pitágoras Aqui, ó Agora vai Não tem Ah, não, 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 não Você tá zoando Que eu vou ter que passar tudo de novo Porque eu não dei save 30 minutos mais tarde Bom Cadê A tartaruga Que tava Aqui Cadê A bosta Da tartaruga Acho bom Acho muito bom Peraí Peraí que agora vai ter save extra Consegui Consegui Chupa 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 essa bosta Ai Eu não passei a fase Ai Eu não passei a fase Eu não passei a fase Eu dei save em tudo Eu dei save Em tudo Você tá de zoa com a minha cara Não Você tá de zoa com a minha cara Galera Pela primeira vez na história deste canal Eu não consegui passar uma fase Eu não consegui Cheguei no final E me afobei Pulei lá Pulei lá Escalei Fiz tudo lá Passei o negócio Saí gritando Só que eu não tinha passado a fase Eu não tinha passado Eu precisava fazer mais alguma coisa ali Pra ter passado E eu não passei E não foi E não funcionou Parabéns pra mim Eeeeeeey O melhor presente que eu poderia ter ganhado nesse aniversário Tomar num brioco Nesse jogo Tomar num brioco Mas tomar assim ó De giromba africana Galera eu tenho um compromisso agora E eu não posso mais ficar aqui Eu tô atrasado já O que eu vou fazer? Eu vou gravar É isso Outro dia Quem sabe amanhã Vou estar com outra roupa E sei lá Mas enfim Pra passar essa fase Pra mostrar pra vocês Pra gente poder continuar Que eu tô parado aqui Nessa bosta Bom pessoal Eu voltei aqui na parte Depois de muito sofrimento Voltei aqui com 10 segundos restantes Vou mostrar pra vocês Uma análise fria Do que acontece No final dessa fase Bom pessoal Como vocês podem ter visto Eu simplesmente fui E passei a fase Passei Gritei Explodi de alegrias Só que como vocês podem ver Não é necessário Porque tá vendo as moedas ali? Eu vou cair E morrer É isso galera Eu morro depois de passar a fase Quando vocês pensam Que esse jogo se supera Não Tem muito mais surpresas Bom Então o que é necessário fazer Pra passar essa fase? Já vou mostrar pra vocês Agora Bom Existe um quadrado invisível aqui Que eu tenho que pular Pular nesse aqui Pera aí Vamos lá Vamos com calma Pulou Esperou aqui Pegou Passou Ai Passei Giro Embalada E é isso pessoal Como vocês podem ver O P ativa ali As moedas Que viram quadrados Sólidos E o Mario E o Mario Pode enfim Passar E passar Essa fase Bom Pra dar um negativo Desde que você Explique aqui embaixo Nos comentários A razão Pelo qual você deu No que eu posso melhorar O meu vídeo E trazer conteúdo bom Pra vocês Ok Não se esqueça De se inscrever No canal Se você não é inscrito E passar a receber Todas as atualizações do Pai Na sua timeline Girou um balada Girou um balada Tudo junto mesmo Tem o Twitter Arroba PyTroll Underline E o Skype Que também é PyTroll Underline Vai lá galera Adicione Que a gente troca uma ideia Bem legal E é isso pessoal Papai vem encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até terça-feira que vem Fuuui Pai a sombra Aeeee